O Bem Mendes é um repórter que faz um belo trabalho em prol do cidadão. Briga pelos direitos do consumidor quando eles não são respeitados. Eu sou o Fandescara, então hoje vamos conhecer os momentos mais absurdos e as maiores tretas que rolaram na ronda do consumidor. Fala, noventistas! Aqui é o Noji. Se você é aquele noventista que não perde o vídeo novo aqui no canal, vai estar já caprichando lá aqui embaixo. Mas se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtiu o conteúdo desse vídeo, aí sim eu peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então, bora pro vídeo! Bom, começando pelo caso da Cristiane, que foi até uma famosa clínica em Belo Horizonte pra realizar duas cirurgias plásticas. Porém, mesmo depois dos procedimentos, o resultado não foi bom. Ela tentou diversas vezes resolver o problema, mas a clínica não deu nenhum retorno. Chegando lá, queriam saber se o Bem Mendes poderia estar ali. Quem vai me receber? Quem vai me receber? Tá, eu vou aguardar aqui quem vai me receber. Você tem alguma notificação extrajudicial? Oi? Hã? Alguma coisa, alguma notificação extrajudicial? Pra quê? Você pode entrar. Não precisa de notificação extrajudicial pra entrar em estabelecimento nenhum. Ah, entendi. Mas é nenhum mundo. Tá, a senhora está desinformada. Procura lá quem pode conversar comigo, por favor. Eu não vou sair daqui. Ah. Tá? Obrigado. Mas as coisas inflamaram mesmo quando chegou o dono da clínica e, por pouco, a reportagem não termina em porradaria. Oi, eu orientei a equipe aí também pra fazer as imagens. Isso, pra todo mundo. Tá aparecendo um reality show aqui. Elas estão gravando, tá tudo certo. Sim, a gente lê isso aqui, tipo, pra empresa. Aí, a partir daí, depois, a empresa vai tomar a convidência, a gente vai fazer contato com o paciente, né, isso aí, eu não tenho, eu não tenho problema. Mas, né, ele é por ter dinheiro que eu sei o que eu sei. O senhor retira a mão, retira a mão do meu microfone. Retira, o senhor vai ser preso se o senhor fizer qualquer coisa. Retira, retira as mãos. O senhor respeite. O senhor respeite, o senhor sai daqui preso. O senhor respeite, o senhor sai daqui preso. O senhor é minha. O senhor respeite. O senhor respeite, o senhor respeite. O senhor respeite, o senhor respeite, o senhor responda, senhor. Respeite, tenha respeito. Que desiste justiça, cara. Tenha respeito. Eu paguei 11 mil reais da vida. Tenha respeito. Vai que ser preso que é minha esposa, rapaz. Tenha respeito. O senhor não tá lidando com nenhum neófito e ninguém que seja... Vai, 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 isso. Vai, vai, vai que eu te dou voz de prisão. Eu mesmo te dou voz de prisão. Vai, vai, vai. Vai que eu te dou voz de prisão. Você sai daqui preso, rapaz. Agride qualquer um. Agride qualquer um que eu te dou voz de prisão. Eu tô aguardando. Dali pra frente, meu amigo, foi tensão pura e barraco pra mais de metro. Vamos aguardar aqui. Você tem que entender, é um humano, é um ser humano. Vamos aguardar. Aqui nem ninguém, não. Vamos aguardar. Aqui é cachorro animal que você trata de jeito, não? Vamos aguardar. O que é isso? O que é isso? Se afaste do consumidor. Se afaste dele. Ele não vai começar mais. Ele não vai começar. Tira a mão. Então, nós só vamos conversar aqui agora na presença de um policial militar. O senhor é violento e só está cometendo ilegalidades. Tá bom? Isso. Tranca. Faça o que o senhor quiser fazer. Faça o que o senhor quiser fazer. Mas respeito à equipe e aos consumidores terá que ter. Você não pode entrar aqui dentro. Vamos ver se eu vou sair daqui preso. Se eu não puder entrar, eu vou sair daqui preso. Vamos ver. Vai, vai, vai. Isso. Vai. A Virginia teve um problema na tela do celular e levou para consertar nessa loja. Acontece que mesmo depois de pagar R$ 800 pelo serviço, os problemas persistiram. Ela, claro, tentou resolver com a loja diversas vezes, não conseguiu. Então, dá-lhe Bem Mendes. Boa tarde. Com licença, tudo bem com vocês? Boa tarde. Joia, eu sou o Bem Mendes da Rua do Consumidor. Quem pode conversar comigo? Tem um problema de prestação de serviços de uma consumidora de vocês? Obrigado. Eu acho que chegou aqui o pessoal. Desliga, por favor. A senhora é responsável pela clínica? Não. A senhora é o quê? Uai, eu quero saber o... A senhora só é cliente? Não. Não, eu quero saber o que está gravando. Nós estamos fazendo uma matéria aqui? A senhora é responsável pela... Não. Tá, então tá. Então, tudo bem. Então, não tem problema a gente continuar gravando. Mas você tem algum papel que pode falar que pode gravar? Não, eu posso responder a senhora se a senhora for responsável pela empresa. Se a senhora não for, não faz sentido eu ter que conversar com a senhora. A senhora é responsável? Não. Tá, então tudo bem. Então a gente vai continuar aguardando o responsável ou a responsável. De repente, começou a filmagem da filmagem no multiverso do conceito de celular. Ela também está filmando. Vocês podem registrar. Isso aqui, o crachá dele está aqui. A senhora pode identificá-lo aqui. Mas o seu chão? Aqui, Gabriel Vinícius, assessoria cinegrafista. Todos os funcionários estão devidamente identificados. Tá, mas a gente... Eu sou o Ben Mendes da... Oi? O senhor é funcionário de onde? Não, eu sou o repórter Ben Mendes da Ronda do Consumidor. E a senhora? Não, eu me chamo Luciana. Pois não, Luciana. A senhora tem capacidade... Eu já te respondi que não. A senhora tem capacidade. Então, você está fazendo só espetáculo? Sim, claro. Ah, então tá. Com certeza. Tá, ok. Nós não estamos fazendo espetáculo. Nós estamos aqui para mediar um problema de prestação de serviços. Por quê? Porque a consul... É um repórter. E daí? Apenas um repórter. E daí? Apenas um repórter. E daí? E qual o problema? E daí? Só estou gravando você, não é aí. E amanhã a reportagem vai ser publicada e o papel ridículo que a senhora está fazendo vai gerar bastante repercussão. Ridícula da senhora. A senhora me respeite. Se a senhora não tem capacidade... Se a senhora não tem capacidade de resolver o problema da consumidora, a senhora me deixa trabalhar em paz. Faça o seu espetáculo do jeito que quiser. Ah, meu amigo. Aí não demorou para a chapa esquentar e a treta rolar solta. Pediram para desligar as luzes, fechar e pedir para sair. Né? Tá, ok. Não, nós vamos chamar a polícia então. Então você chama a polícia aqui. Dá licença. Não encosta. Se a senhora encostar... Dá licença que você não é bem-vindo aqui. Não, mas a senhora está desculpando... Dá licença que você não é bem-vindo aqui. Não, não tem que ser bem-vindo ou mal-vindo. Não, amor. A senhora... Deixa eu falar com a senhora. A senhora está em uma empresa e o senhor não é bem-vindo aqui. Deixa eu dizer para a senhora. A senhora está... A empresa de vocês está em descumprimento da legislação. A senhora... Então, se a senhora está se sentindo prejudicada, nós estamos em um espaço que é acessível ao público, a senhora chama a polícia. Gente, vocês estão vendo o espetáculo que eles estão armando aqui. Dá licença. Então, olha aqui. Dá licença da minha loja. A senhora não encosta na ginegrafista. Aqui, aqui. Chama a polícia. Chama a polícia. Chama a polícia. Não encosta. Não encosta. Chama a polícia. 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 Agora. Chama a polícia. Aqui, filma tudo Isso Aqui, aqui, dá licença Chama a polícia, chama a polícia Chama a polícia Vamos chamar a polícia O plot tweet dessa história é que o síndico do prédio era seguidor do Bem Mendes É, vamos ver quem vai nos tirar daqui Vamos chamar a polícia, ok? Ah, o senhor está chamando? O senhor está chamando? Perfeito Ah tá, então o senhor é seguidor do seu canal, mas agora você me decepcionou Ah tá, então o senhor é seguidor, seguidor como o senhor eu não quero, sabe por quê? Porque não interessa Deixa eu falar com o senhor Deixa eu falar com o senhor, não me interessa, seguidor igual o senhor eu não quero Deixa eu dizer Então quando nós atuamos Quando nós atuamos com outras empresas, tudo bem, você é seguidor Agora se é nos prédios que você é síndico, a gente não é bem-vindo mais O problema é seu, seguidor igual você eu não quero Mas calma que tem mais barraco Você está me ameaçando, rapaz? Você está achando que eu estou com medo de você? Presta atenção Você está me ameaçando? Quem que você acha que você é? Qual vez? Vai ficar barato como? Você me respeita, rapaz? Você me respeita? Eu sou um jornalista de respeito? Eu sou um jornalista de respeito? Se você está apoiando Se você está apoiando descumprimento Se você está apoiando descumprimento de lei dentro do seu prédio Você não tem que ter vergonha na cara O problema é seu Vamos aguardar a polícia Você é um hipócrita Você é um hipócrita Por quê? Porque se você é seguidor Enquanto nós denunciamos arbitrariedades em relação ao outro Agora, quando é no seu prédio Você vem cheio de mimimi Você é um hipócrita Seguidor igual você eu não quero Você está invadindo o nosso prédio Pois não Porque o seu Invasão Porque no seu prédio Da Luciano Guimarães Imóveis Porque no seu prédio Pode deixar aberto Porque no seu prédio está havendo descumprimento da legislação Isso é uma edificação Isso não é público Empresarial Existem empresas aqui descumprindo a legislação Então você fica quieto aí pra você não passar vergonha Fica quieto pra você não passar vergonha Ah, bagaceira A polícia chegou, ouviu as partes Inclusive, claro, em relação à agressão absurda que rolou Parado Este rapaz contratou um curso de vigilante Pagou em torno de 3.500 reais Não chegou a fazer o curso Decidiu desistir Mas não conseguiu receber o valor de volta Estava até que ir indo tudo bem Mas é quando chegou o advogado, meu amigo A marmita azedou Quem que é o advogado? Você dá pra participar aqui ou? Você dá pra participar? Pois não, sou eu, o jornalista Tudo bem? Como é o nome do senhor? Eu sou o Leandro Souza, advogado Leandro Quer assistir a sua identidade de jornalista, por favor? Ah, claro, certo Chegou o advogado Cadê o advogado? O senhor advogado Está aqui meu amigo Tudo bem A identidade do jornalista E a partir de agora Fica a reunião só entre nós Não, não, dá licença Vamos sair então Eu fico junto com a minha equipe O senhor quer aluno? Sim O senhor quer conversar com a escola a respeito da situação? Vamos lá, Gabriel Vamos lá O senhor quer conversar direto com a escola a respeito da situação para resolver ou o senhor quer levar isso para a imprensa? Não, ele já está levando para a imprensa A reportagem já iniciou Mas eu estou perguntando aí normalmente Então, a partir de agora Você não está autorizado a entrar não? Não, tudo bem Se a equipe O senhor trate com respeito a minha equipe Qual o respeito que eu estou tratando? O senhor pediu para não filmar O senhor está tentando fechar a porta em cima dela Nós fomos convidados Estou dizendo que não está mais autorizado Deixe-me responder ao senhor Nós fomos convidados a estar aqui Não, abaixe Não, levanta a mão para mim O senhor me respeite Eu tenho tido um tratamento cordial O senhor até agora O senhor me respeite O senhor me respeite O senhor quer se dirigir a escola Ou o senhor vai ser porta-voz Não estou apontando a mão para mim Não estou apontando a mão do senhor não O senhor tem respeito O senhor vai estar contando sobre isso O senhor vai resolver com a escola Eu estou aqui para resolver agora Agora trouxe a reportagem O senhor vai ser o seu porta-voz O senhor vai respeitar Agora vou conversar com ele O senhor respeite Não aponte as mãos para mim Eu não sou amigo do senhor O senhor tem um trato cordial comigo Igual estou tendo com o senhor Isso é cordialidade Estou conversando O senhor quer resolver ou quer fazer isso? Não, não O senhor chegou aqui O senhor me respeite Eu estou em um momento Cadê a sua identidade? Está aqui Está aqui E se o senhor for um bom advogado O senhor sabe que para o jornalismo Não precisaria sequer ter essa identidade Depois de muita discussão Devolveram o valor para ele Mas cobrando uma multa abusiva de 50% Não, na verdade é o seguinte Ele pagou parcelado Isso Isso Eu estou falando assim Não se farão mais cobranças É, ele tem uma multa de 50% Não, mas a multa de 50% não pode ser cobrada Não, mas ele concordou Não, mas o senhor sabe que é o máximo 10% Eu acabei de perguntar para ele Perguntou o quê? Se ele concordava com os termos do pedido de cancelamento que ele fez Não Não, mas o senhor não citou da multa Não, no cancelamento já estava lá Sim, sim Do mesmo jeito Do mesmo jeito Já estava lá Sim O senhor concorda com os termos do cancelamento Da forma que foi feita O senhor concorda Ah não, com essa incidência da multa ele não vai concordar então Porque a multa só pode ser no máximo 10% As parcelas de licença É, isso é uma questão de controvérsia, né? Eles saíram dali sem uma solução Mas semanas depois a empresa entrou em contato com o consumidor E devolveu o valor correto para ele Alô? Bom, agora a história do Fábio Que precisou trocar o parabrisas do seu carro Levou até essa loja Mas dois dias depois o parabrisas trincou O bem foi lá com o Fábio E mal chegaram e os problemas começaram De volta depois Te ligo depois Mãe passou para outra pessoa Outra pessoa passou para outra pessoa Já estou sendo a quarta a resolver O senhor pode sentar ali por gentileza Guardar que a Aline já está chegando Já foi resolvido para a diretoria Aí a Aline já passou Só vocês que eu peço Por favor Eles estão querendo retirar a reportagem do consumidor O consumidor que nos procura O consumidor que nos procura Eles acreditam no nosso trabalho Eu prefiro estar do lado do Benítez Nós vamos aguardar aqui fora juntos Vamos aguardar aqui fora Eu não vou conversar com a senhora Porque a senhora não conversou com a gente Apresentou alguém como responsável Então não tem por que eu conversar com a senhora Não demorou muito E foi lá uma pessoa falar que não podia filmar Uma situação tão corriqueira nas reportagens da Ronda Já está virando até meme Mas se é o meu direito Eu tenho que ser respeitado sim Porque na hora de pagar eu paguei Continuamos filmando Continuamos Por quê? Algum embaraço para isso? A gente continua filmando Se a senhora quiser filmar a gente também Pode filmar E eu falo que a gente continua filmando Tem algum problema com isso? Eu só quero falar o seguinte Se nós formos resolver o problema do consumidor A gente vai continuar aqui E vai resolver Se não for resolver Eu vou chamar a polícia Para fazer o boletim de ocorrência E aí a gente vai resolver judicialmente Vai não? Tá bom então Mas informa a senhora que continua gravando Inclusive vai Pode filmar Pode Não tem problema não Tem câmera aqui Tem uma aqui já Já está filmando Pode filmar a gente Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Sempre as matérias da Ronda Descambam para esse lado E como de praxe Rolou aquela provocaçãozinha sem noção Conveniente é só isso Não quer aparecer Não vai aparecer Mas alguém tem que responder Olha aí Esse é o comportamento dos Da Thaline Tá batendo aqui Tá achando que vai me ameaçar Vai me ameaçar Vai me intimidar Não vai não Vocês sabem o que eu tô acostumado a enfrentar? Quando é isso que de repente Um novo NPC surgiu na reportagem Para causar só mais um pouquinho de treta Você é... Tá aqui? Sim É um repórter É um repórter Você é repórter? Péssimo Tratamento péssimo Tratamento péssimo como funcionário Tratamento péssimo como cliente Tratamento péssimo 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 Ela pode se aportar Não tem problema não? Não, mas eu entendo Ela tá indignada Ela disse que o tratamento é péssimo Não tá vendo Mas é uma empresa de 19 anos A respeito das clientes Os funcionários da empresa Não tem nada a questionar A empresa em si é uma... O que aconteceu com o caso da senhora? Ela tá muito indignada Ela não vai falar agora No final, parecia que as coisas Iam se resolver Quando a empresa se prontificou A trocar o parabrisa do Fábio Mas foi bem aí Que a treta começou de verdade Do bairro Jardim Casa Branca Da cidade de Betim Eu sou o Ben Mendes Para a Ronda do Consumidor O que que tá acontecendo? O que que foi? Qual que é o problema? Ação na polícia Qual é o problema? Qual que é o problema? Ação na polícia Estão filmando o carro do cliente Depois até destratando o cliente Aqui O assunto Olha aqui Ação na polícia Você tá ameaçando o rapaz Que vem com a cobertura? Eu tô perguntando Então eu sou... Abaixa o tom Abaixa o tom Abaixa o tom Você é prestador de serviço É você? Quem está errado é você? Você tá me entendendo? Olha só A reportagem A reportagem está terminada E você não vai cantar de galo Com a minha equipe não Se quiser cantar de galo Canta de galo comigo Enquanto eu estiver aqui Canta de galo Enquanto eu estiver aqui Canta de galo Quando eu estiver aqui Não vai pegar Não vai pegar a minha equipe Não vai pegar a minha equipe sozinha Você não é machão? Não é machão? É machão? Espera Eu tá lá embaixo Conversando com o consumidor Pra vir destratar Pra vir destratar O membro da minha equipe Não vai não Se quer pagar de machão Paga de machão Pra cima de mim Eu tô achando o mal barato Você não tá se divertindo? Mal baixaria, né cara? Galera O canal do Repórter Bem Mendes É sensacional Eu vou deixar o link Na descrição Se inscrevam lá Assistem conteúdos na íntegra Eu recomendo muito Que você curta a ronda do consumidor É um trabalho incrível do Bem Mendes Então não deixe de se inscrever lá E comenta o que você foi Pelo canal 90 também Fechou? Se você gostou desse vídeo Aliás, se vocês querem uma parte 2 Com mais tretas Também comenta aqui embaixo Deixa o seu gostei E compartilha Esparrama a palavra noventista E também a palavra Do Bem Mendes Também pela internet Fechou? Eu vou deixar que eu falo Mais vídeos maravilhosos Pra você continuar maratonando O canal 90 Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pela sua audiência E seu grande abraço Então a gente aqui E foi Valeu E aí Vamos lá.